Opa, pode sim, pode sim, venha cá, adentre os estúdios, baixa aqui na câmera comigo. Quem que tá aí, Rubão, com você? Eu estou com a minha esposa, Dora Rodrigues, nós queremos... A Rata Pro e FBB, e hoje eu quero convidar vocês para participar do meu DR Podcast. Nossa, já tô atropelando você, desculpa, amor. Eu acho que vai ser assim, inclusive no podcast, mas tudo bem. A gente tá criando um projeto paralelo ao fitness, galera. Então se você quiser conhecer, o nome dele é DR Podcast, e o canal tá aqui na descrição. É isso aí, então vem com a gente que vai ser muito legal, não vai ter DR, né amor? Não, já começou, começou DR. Sua participação aqui no canal já acabou agora, tá bom? Fala galera, tá começando mais um vídeo aqui no canal, se você não me conhece, meu nome é Rubens Gomes, e eu estou com mais um react para fazer aqui, pra vocêzinho que está acompanhando a preparação de Fábio Terabyte para o Arnold Classic. Roda a vinheta aí. Galera, recentemente ficou em alto o nome de quem? Fábio Giga, claro. Se bem que o nome dele, eu acho que não fica em baixa nunca, né William? Vai, com essa quantidade de mega tera giga aí. É foda, é foda. O maluco vem e vem bom esse ano para o Arnold Classic, e nós reservamos algumas imagens recentes aqui para você, para a gente poder reagir e comentar sobre o shape dele, ele que vai fazer sua estreia na Liga Profissional, cara. Desde já, Fabião. Vai para cima, porra! Roda o vídeo aí, William. É grande, hein? Isso, eu vi essa foto no Instagram dele, mano. Olha. É, a pele está encostadaço, isso aí é recente? É. Também? Cara, melhor coisa do Fabio Giga é essa condição dele de parecer extremamente largo, extremamente wide, sabe? Ter bons braços ajuda muito nisso. Ter tamanho de tronco, de tudo, é bacana, mas assim, olha o que bons braços podem fazer pelo seu shape. Eles podem dar essa condição de tamanho, de estar quadrado mesmo assim. Olha, ter ele com o braço aberto fazendo um crucifixo, os braços estão explodindo, estão gigantescos. Aí ele não estava tão seco ainda, né? É. É, ó, ele ainda está pegando o começo da preparação. Ali está com panturrilha de cachaceiro, hein, Fábio? Vamos combinar, hein? Aí ele já está mais secão, ó. É o mesmo dia isso aí? Não sei dizer. Não é possível. Aí ele já está com a pele bem mais fina, parece. É, ó, ele vai afinando, ele vai afinando, ele vai afinando. E o que impressiona é o volume que ele está mantendo, né, Rubão? É, cara, é. O Fábio é bacana porque eu lembro que ele ficou um bom... Nossa, mano, tá... Olha a pele. Pele fina em Rubão. Eu não achei. Como assim, mano? Não achei, cara. Sabe o que é muito mais fina do que a pele do Fábio Giga? Tem ideia, como assim? As camisetas da Insider, cara. Você veste e parece que você não está usando nada. Tipo, eu estou com uma agora, uma das belíssimas camisetas da Insider. A Insider, ela tem um conceito mais minimalista, pessoal. Então, para você que não gosta de coisa com muito detalhe e tal, a Insider escolha perfeita. Olha a camiseta que o Willian está usando nesse momento. Sim. Cuidado pelo presente, hein? Imagina, cara. Aliás, eu acho que mais do que uma camiseta da Insider preta, você tem que tomar branca. Vou te dar uma. Opa, boa. Para você ver, galera, eu estou vestindo uma cinza, manga comprida, também minimalista. O Willzão está com uma ali de manga curta, preta. Agora eu vou dar uma branquinha para ele aqui. Opa. A edição ficou foda, né? Ficou, né? Sai da minha tela e cai na sua. Brasil, né? Obrigado, Rubão. Mas o que eu gosto mais, sabe o quê? As cuecas da Insider. Quando eu estou treinando com elas, parece que eu estou... Você tem razão, cara. Eu até ia trazer aqui para mostrar para a galera o quanto que ela é firme e tal, porque ela tem uma coisa bacana. O cos dela não atrapalha se você está com um pouquinho mais de peso, assim, sabe? Quando o cos da cueca fica marcando o Willzão. Fica lá, marca na sua cintura, parece que você usou um cinto. Não fica assim. Você não tem mais? Mas eu esqueci. Esqueci de trazer. Espera aí. Ah, rapaz. Eu tenho uma aqui. Não, mas está usando. Não, rapidinho. Não. Galera, desculpa. Ô, Willian. Já fiz isso uma vez. Ah, velho, que nojeira de novo, mano. Mas, ô, ô, Rubão. Caralho. Eu uso apertadinho. Mas que nojo, velho. Essas cuecas aí, sabe? Rubão, caralho. Que nojo. Põe para baixo essa porra aí, velho. Olha o pé. Mas sabe por quê, Rubão? Você pode segurar elas aí. Você pode segurar elas aí, porque ela não dá odor, cara. Pode cheirar. Dá uma cheiradinha para a gente voltar para o gigazão. Você estava com isso aqui? Vai, desde ontem. Pode ir, vai com fé. Nada. Não tem, não, velho. Nada. Não tem, não. Nada. Nada. Não tem, velho. Você que vai ser exagerou, velho. Vou ficar sem, porque eu gostei do ambiente. Tá bom. Brincadeiras à parte, a Insider é uma empresa de extrema qualidade. E ela vai conquistar você a partir do momento que você vestir a primeira peça deles, cara. Você tem cupom para você testar a Insider, para ela entrar na sua vida e nunca mais sair. O cupom é COACH12. Você pode comprar essas camisetas, as cuecas cheirosinhas, como essa aqui que o Will usou por 24 horas e eu cheirei. Eu quase caí aqui da cadeira, viu, Willian? Olha o gigazão. É, assim, o que eu vi de melhora no Fábio, cara, dorsal? Ele já tinha boas costas, óbvio, mas eu não conseguia ver, cara, o que as costas preenchiam, sabe, a largura de ombro que ele tinha. E dessa vez eu tô vendo ele com uma dorsal bem mais preenchida quando ele tá de frente, dá pra ver. Nas fotos iniciais até que estavam lá, dava pra ver já uma dorsal muito mais aparente, de frente destacada do serrátio, né? Então isso já traz uma condição realmente de um cara que já vem com improvements. Bom, o pessoal tem dúvida também em questão de fazer o movimento unilateral igual ele tá fazendo. Qual que é a estratégia ali do Giga em fazer isso aí? Cara, a maior estratégia em fazer um movimento como esse unilateral é você aumentar a intensidade sem precisar aumentar a carga total, né? Porque às vezes, cara, alimentar um leg press com muito peso é extremamente desgastante, cara. Um cara desse vai fazer leg press com, sei lá, com 600, 700, 800 quilos, você entendeu? Então uma variação, fazer ela unilateral pode ajudar você a manter o trabalho de carga menor no total, mas com uma intensidade local tão alta quanto, entendeu? Falar que vai mudar absolutamente, absurdamente, pro ganho de massa não é melhor, tá? Ele poderia ser, assim, melhorar o detalhamento de um vasto lateral, talvez, na posição que você colocasse ali, mas a maior diferença é essa, você conseguir colocar menos carga e ter uma resposta de trabalho igual. Essa máquina é maneira demais, cara. Eu acho bacana você ter à disposição não só o cabo de aço, mas também algumas alavancas pré-definidas, sabe? Eu acho que ajuda bastante você a trabalhar a própria percepção de formas diferentes do seu corpo. Sabe o que eu sinto falta, cara? De verdade, apesar de, obviamente, ter muita cobertura desses caras, né, na internet e tal, nos canais das marcas, cobrem bem e tal, mas um formato mais de dia a dia, de daily vlog deles. É, seria bacana, né? Dos caras acordando até a hora de dormir com câmera colado nele. Sacou? Acho que ia ficar muito legal, cara, tá? Fica aí a ideia pras marcas, hein? Ia ser muito legal, cara, se a gente pudesse, tipo, ter uma série. Imagina uma série lá no canal da Growth, da Integral, da Max, sei lá. Uma série sobre um cara. Pega os caras que já são mais, tem uma resposta melhor, a galera já curte mais. Faz uma série sobre o cara. Putz, você gostou de acompanhar. Do Fábio eu ia acompanhar, cara. Sim. Porque como ele é um cara extremamente, assim, enorme, ele não deve ser comum a vida do cara. Você entendeu? Tipo, o assento, as coisas do dia a dia, o tamanho de... Eu queria ver tudo. Pessoal olhando pra ele na rua, né? É. Imagina que doido. Isso é legal. Sendo o Fábio Giga mesmo, 24 horas por dia. Sem... Sem... Mostrando na real ali, né? Sem manipular o vlog. Sim. Entendeu? Ia ser muito doido. Ó, tem carga aí, Robão, hein? Hã? Tem carga aí, né? Acho que tem. Tem um pouquinho de peso ali, William. Filha da mãe, mano. É, não tem como. Mano, eu não tenho ideia do que que você já ia fazer uma... Uma animadinha que seja. E, galera, não tem como, tá? A saída pra hipertrofia é isso aí. É carga e aumentar o nível de tensão sempre, cara. Nossa Senhora. Muito bom. Outra máquina que eu adoro, velho. Essa maquininha, ela ensina você a treinar costas. Porque... Ixi, calma, galera. Vamos ver isso aí agora. Agora a hora boa. Olha lá o que eu falei. Dá um pause aí, William. Olha como de frente, cara, a dorsal dele tá num pump. Primeiro que tá destacado do oblíquo, né? Isso aí já... Cara, isso no palco dá um destaque, meu irmão. Porque isso mostra um nível de definição. Você entendeu? De você ver um músculo destacado do outro, assim. Esse aspecto do peito dele que você vê uma linha cortando o peito do resto. Super definida, né? Isso no palco é foda. Foda, entendeu? Então, isso são vantagens do Giga pra estrear na Liga Profissional, tá? Isso ajuda muito ele. Pele fininha, fininha. Só perdeu pra camiseta da Insider mesmo, William. É, aí não tem como. De resto, Fabião. É muito grande, bicho. Tá maçudo. Ó a fibrinha do peito, meu irmão. Ô, Fabião. Eu lembro que um tempo atrás... Dá um pause aí. Polêmica! Há um tempo atrás, os caras olhavam pra esse maluco aí na internet, quando ele não competia com frequência, e ficavam falando... Ah, ele é inteiro montado. Não sei o quê. O cara aperta, aparece uma fibra e parará. Ô, louco. Tá aí, ó. O cara subiu no Arnold Amador, levou o overall, virou pró. Agora vai competir na Liga Profissional no próprio Arnold, por convite. Você entendeu? Tá com um shape desse aí. E eu queria saber onde estão esses caras agora. E eu queria saber o seguinte, e a performance dele em Ohio? O que você acha? Aí é o seguinte, pessoal. A gente precisa ser muito honesto com vocês aqui. O Fábio tem chance de vencer a competição? Não tem. Não tem chance de vencer a competição. Eu tenho certeza que ele vai já com essa cabeça, de que ele sabe de que não vai ser simples uma competição dessa. Por várias razões. Tempo de maturação do shape, volume muscular, nível de condicionamento, tudo isso. Ah, Rubens, ele é muito pior que os caras? Não, vocês vão ver que não. Só que vocês vão ver que vai ter uma diferença. Vai ter uma diferença na densidade, sabe, no amadurecimento da musculatura. Ele tá estreando na Liga Profissional agora. Então, vai ser uma tempestade na vida do Fábio essa competição, cara. Ele vai subir no palco, ele vai olhar pros lados e falar assim, a guerra começou, meu parceiro. Mas eu acho que é exatamente isso que ele precisa nesse momento. Subir numa competição desse tamanho. Por quê? Vou jogar limpo agora com a galera, tá? Esse cara, ele corre o risco de ser crucificado por vocês, cara. Porque ele não tem obrigação nenhuma de vencer essa competição, de ficar num top 5 dessa competição. E apesar de todo mundo saber, quando ele for lá e não ficar, eu tenho medo do que vocês podem fazer. Então, vocês precisam entender que ele estrear numa competição como essa, coloca menos carga nele do que se ele fosse numa competição como um, sei lá, um campeonato menor da Liga Profissional, que não tivesse figuras tão conhecidas, né? Onde todo mundo olharia pra ele e falasse, ah, vai ter que ganhar desses caras, não sei o quê. Então, eu acho que ele foi muito feliz e inteligente em ir pro Arnold, porque ele vai competir contra os melhores, a obrigação dele de ganhar é zero. Então, eu prevejo um Fábio Giga feliz, muito solto em cima do palco, curtindo a competição. Por quê? Porque ele não precisa ganhar desses caras agora. Ele não precisa. Então, foi muito feliz a escolha dele de estrear realmente no Arnold, porque ele vai conseguir curtir uma competição. Isso vai ser mágico. A gente vai ver um Fábio... Eu tenho certeza, cara, do que eu tô falando. A gente vai ver um Fábio Giga resplandecente lá em cima. E vai ser muito foda isso, porque não tem coisa melhor do que se estrear na Liga Profissional do que com esse sentimento. Aí, o futuro dele, se Deus quiser, vai ser de muita vitória. Mas essa competição não tem como. O que você acha, William? É, foi o que o Brandão falou pra ele, né? Ele falou... A parte mais importante desse campeonato pro Giga, realmente, é se ele puder aproveitar a cada momento em cima do palco. Porque eu comei o Sardinha por muitos anos. E a cada campeonato que ele fazia, ele voltava melhor nos outros. É questão de... Quanto mais você pisa num palco, mais você gosta dele. Sim. Não é? Então, ele é um cara super maduro também. Eu entendo da mesma forma que você. Vai ser mais um campeonato pra ganhar prestígios, reconhecimentos e, principalmente, né? Aquela vontade de voltar cada vez melhor. Porque se a gente tá com pessoas menores do que nós, a gente não tem a gana de ficar cada vez melhorar, né? Exato. Você imagina o seguinte, ele vai pra um campeonato menor, pega uns caras, de repente, que o Brandão já venceu e tal, o Brasil ia ficar. Tipo, ah, não, tem que ganhar, tem que ganhar, tem que ganhar. E ele não tem. Ele tá estreando agora, entendeu? A gente tem que ver ele do lado dos caras, pra daí vir o treinador dele e fazer as mudanças. Ah, agora vamos trabalhar aqui e tal. Então, essa competição é importantíssima pra ele e eu acho que ele acertou na veia. Bom. Na veia. Se você não é inscrito no meu canal ainda, se inscreva, cara. Você ajuda muito no crescimento do canal. Com a sua inscrição aqui, compartilha esse vídeo pra quem você sabe que é fã do Fábio Giga e confere o link que tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado, que é o link da Insider, essa marca que tem a pele mais... que tem uma camiseta que é mais fina do que a pele do Fábio Giga. É isso aí. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri